Bom dia a todos e a todas presentes. Queria cumprimentar o nosso presidente dessa casa, o vereador Baiano. Muito obrigado, presidente, por nos receber. Cumprimentar o vereador e colega Wilson, que nos está recebendo, que nos levou lá no prefeito para conversarmos sobre o nosso projeto. Cumprimentar os demais, o nosso conselheiro Eustáquio, dirigente da associação. Cumprimentar o presidente do CREA local aqui, o meu amigo Michel. Ele é que representa com os demais inspectores do CREA. Então, cumprimentá-lo, viu, Michel? Muito obrigado por essa recepção. Cumprimentar os demais colegas, conselheiros do CREA presentes, inspectores, entidades, funcionários do CREA. É muito importante para nós. Nós temos visitado várias cidades, sempre que nós visitamos, conversamos com o prefeito, com a Câmara, o nosso respeito que nós temos com esses poderes, executivo, legislativo. Então, nós conversamos com o nosso prefeito Odelmo, e ele aceitou de fazermos uma parceria de troca de informações para a gente ajudar a cidade a desenvolver. E queríamos, vereador, também com a Câmara, que a Câmara fosse nossa parceira, viu, Michel? Da gente também trabalhar em conjunto com a Prefeitura, com a Câmara, nós temos o maior respeito com as câmaras de vereadores, que é a casa do povo. Então, aqui, o povo está por representado. Então, assim, para nós é uma honra a gente estar dialogando com os senhores, porque aqui representa a vontade popular. Então, assim, queria ter esse apoio dos senhores para que a gente desenvolvesse essa parceria. É uma parceria sem custo, não tem ônus financeiro. A questão é de trabalho, é de desenvolver a cidade. Então, nós estamos muito honrados. Vou ser breve, eu sei que os senhores estão em trabalho de hipovotação, muito importante, os senhores exercem um papel fundamental para a cidade. Eu, particularmente, tenho muito respeito em cada cidade que nós vamos, de visitar o prefeito e também visitar a Câmara, que são os poderes instituídos. Muito obrigado a todos. Fico muito grato e muito honrado em estar nessa Casa Legislativa. Muito obrigado. Obrigado às palavras do nosso presidente, Lúcio Borges, nosso presidente do CREA. Espero que vocês fiquem à vontade. Vocês viram que a nossa correria aqui hoje está grande. Conta com a gente. Essa parceria nós iremos subscrever juntos. Eu quero que o Michel, que vem aqui, no tempo que for possível, para nós sentarmos na presidência, com a reunião com as comissões permanentes dessa Casa, nós temos uma comissão de política urbana, então dá para nós discutirmos vários projetos. E também pode ter certeza que as ideias, as propostas de vocês sempre serão bem-vindas a essa Casa. Porque nós temos que ouvir a sabedoria, e vocês têm a sabedoria. E nós vamos transformá-la numa peça, tecla legislativa, para que a gente possa fazer o melhor para a cidade de Verdade. Eu tenho certeza que essa parceria CREA, Câmara Municipal, ela deveria ter feito há muito mais tempo. Espero que daqui para frente caminharemos juntos. muito obrigado, fique à vontade, nós temos que votar projeto. Vai lá, vai trabalhar. O projeto é de R$ 1,5 milhão de reais para a construção de rede mundial. Vou falar, mas pode ser. Tá? Não lembra, não? E o Zé? Hoje o Zé.